Ele já acumula milhões e milhões de visualizações em todas as plataformas digitais. AIMT, lança bravo! Carolina, vai! Reis Produções apresenta A Banda dos Paredores O Erótico Zé Vinho Divulgações A Banda dos Paredores A Banda dos Paredores A Banda dos Paredores Chegou o Erótico Zevinho Divulgações A Banda dos Paredores Pega ela, puxa ela e bosta com o Paredes Naquela posição, bebê, de cartão Vá, 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 vai! Sol o Mardão Vá, 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 vá Ó, ó, malvadão, ó, ó, malvadão Canta aí, canta aí, canta aí, canta aí, canta aí Na hora do carinho elas me chamam pelo nome Na hora do amor elas me chamam pelo voivo Na hora do carinho elas me chamam pelo nome Na hora do amor O meu nome é malvão, mas me chamam de malvadão Ó, 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 tiro o pé, tiro o pé, tiro o pé Pega ela, puxa ela aí, mostra como ele faz Pega ela de quadro, vai, vai, vai Pega ela, puxa ela aí, mostra Aquela posição, bebê de bastão, vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Chegou o erótico vida Geral, geral, levanta a mão em cima, levanta a mão em cima, geral, geral Só quem tá feliz, vai Joga a mão pra cima, vai Só quem tá feliz, vai Joga a mão pra cima, vai Só quem tá feliz, vai O meu comando Um, com três Com três, com três, com três Eu disse Um, dois, vai Zerbinho Divulgações Abraço amigo, geral, geral, geral Abraço amigo, abraço parceiro Abraço irmão, abraço parceiro Abraço amigo, sou quem vai pra casa de madrugada E eu, abraço, eu disse Tira o pé, tira o pé, tira o pé Aie, aie, aie Aie, aie Aie, aie ó, dark o salshouse o damau Aie, aie ó, aie, ó Fals, that's what I do, awesome Sals, ando, so sals... Então ceis, wcześniej Oi, oi, oi Oi Ai.. Póra do gosto aos alzaluka Ai 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 Póra do gosto aos alzaluka Vá no chão, vá para o vindo Vamos mais Puxa o cabelo dela Puxa o cabelo dela Puxa o cabelo dela Vai, vai Puxa o cabelo Puxa o cabelo Puxa o cabelo dela Puxa o cabelo dela Vai ficar na sua mente Na sua mente não sai Os meninos de reis Vai ficar na sua mente Na sua mente não sai Os meninos de reis, é putaria Ai, 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 ai Como a esposa do cara, ai, 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 ai Tira o pé, tira o pé, tira o pé Chegou o herói de comida Geral, geral, a torcida do Bahia tá aí Levanta a mão em cima, levanta a mão em cima Cadê a torcida do Bahia? Cadê a torcida do Vitória? Joga a mão lá em cima, joga a mão lá em cima Geral, 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 aqui ó Ai, 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 ai É o bloco da putaria, 2.0, um bolhão Ai, 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 ai É o bloco da putaria, 2.0, um bolhão E o gemido, ele vai assim Ó Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Salsalinho, salsalinho, salsalinho Fala pra ele bebê, solta a piaça Olha pro ex, agora pirraço ex de 4 Fica de 4 e faz o toma, vai Toma aqui, toma aqui, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma xerefona, toma, toma, toma Vai, 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 vai Toma, toma, toma Toma, toma, toma Sou salinho, sou salinho É bloco da putaria, dois bancos eram molha É bloco da puta Vai, 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 vai Vai, 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 vai Só salinho, só salinho Alvinha safadinha aqui, gostar do bandido Alvinha safadinha aqui Alvinha safadinha aqui Fica de 4 e faz o início, vai, vai, vai Isso, 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 seu fomento de rir Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Salvador, 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 fecha o peso Fala a pistola do amor Quando eu falo assim, ó, chegou Geral, geral, fala a pistola do amor Geral, geral, geral Olha, chegou A pistola Chegou vocês Chegou Chegou Chegou, 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 chegou Vai, vai, vai Chegou A pistola do amor Chegou A pistola do amor Chegou A pistola do amor Chegou E Brasil, Brasil, Brasil Chegou A pistola Chegou o herói de comida Muito boa noite, meus amores Vocês Satisfação, tô aqui pela primeira vez Muito obrigado, meus amores Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado, meus fãs Admiradores que aqui se encontram Um beijo muito especial No coração de cada um de vocês Um beijo, Salvador, fechemos Música nova, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem que eu tô malvadão Hoje é to de alisforço Se o mal mal te pegar Vai ser sequência de poste Vem que eu tô malvadão Hoje é to de alisforço Se o mal mal te pegar Vai, 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 vai Vem que eu tô mal te pegar Vem que eu podia esquecer Sendo que eu vou me apaixonar Vai, vai Deixa o botão Deixa o botão Vem que eu tô malvadão Vem que eu tô malvadão Hoje é to de alisforço Se o mal mal te pegar Vai ser sequência de poste Vem que eu tô malvadão Hoje é to de alisforço Vai, 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 vai! Vem que eu tô malvadão Hoje é to de alisforço Vai, 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 vai! Sol vai, sol vai, sol vai! Aquela sentada tá na mente Vem que eu podia esquecer C, 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 C Certo que eu vou me apaixonar Chegou o herótico Vida Ex-produção A porta aqui O gostoso é Gostoso vai Viva 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 A cara de mal, mas eu sou refém Faz a posição que me faz bem, tu vai de zero a cem Bota, bota tudo que tu tem Para de mal, mas eu sou refém A mulher que está com tensão, fica de quatro Vem, vai, vai! Bota, bota tudo que tu tem Bota, bota Bota, bota tudo que tu tem Certeçefeo de Fugressones Certeçefeo de Fugressones Certeçe Toda a vaga tudo que tu sou Só saliu, só saliu, só saliu Toda a vaga tudo que tu sei Vem, ó Tiago 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 Não, 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 não E repito Ex-produção A bota que Tu gosta, é gostosa, vai Calma, vai! Acerta, 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 acerta Acerta, 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 acerta 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 É tudo que tu tem, tem Só que bota tudo que tu tem, tem Só que bota tudo que tu tem, tem Só que bota tudo que tu tem, tem Chegou o Herói, te convido! MT, 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 MT Iago pediu Carolina E aí? Rola? Sim? Produção, por favor, por gentileza Um microfone pra Iago, por favor Pode ser? Microfone, por favor E aí, meu povo! Até que fim que eu tô te conhecendo, né? Até que fim, hein? Levei sua música pra Fortaleza, mandei todo mundo colocar no repertório Deus pude, meu pai A gente se falava no Instagram e agora, pessoalmente, você é maravilhoso A banda é surreal, é swingada, fica estranha ama E vambora pra Fortaleza, mas agora canta a música do São João Que foi a mais tocada em todos os repertórios Você sabe, quando o forró coloca é porque é hit Porque é hit Mas eu gosto é do pagodão da Bahia Isso aí Gente, eu quero agradecer Muito obrigado, meu Deus Muito obrigado a cada fã, admiradores Que sem vocês a gente não é nada Muito obrigado A música eleita São João 2023 O Carolina vai no chão Carolina vai Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Pra bater no paredão, erótico Cepinho, divulgações Alô, salvando o peste Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Ela vai no chão, ele vai na cênia, ela vai no chogueirão É o pão com o pagode, dominando o paredão Quando o busão Carolina vai Vai, 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 vai E a estrela vai Vai no chão, vai no chão Vai, 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 vai Oh, Carolina Vai Oh, Carolina Sim Subiu, 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 subiu Tô com fogo na madeira, tá com fogo Salvador, peixe, vai pro distante Tira, 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 tira Que não perdo Tô com fogo no Pepecão Tô com fogo no Pepecão Amadeira, cam蛋ão Ffogo no Pepecão Viva acesso Ela espera o ano inteiro pra chegar no sangue Quando chega o meio de anel segue lá no fogo Não forra com o pagode dominando Só com o gulcão Carolina vai! 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 Laula tá com o fogo eetre! DCFu na madeira Somiu! Subiu! mama! Fogo pra ver! Tô com fogo na madeira Viva São João! Viva São João! Eu que agradeço pelo carinho, muito obrigado pelo carinho Viago Muito obrigado mesmo de verdade, boa curtir, boa curtir hoje a festa, viu? Fique aqui pra gente curtir Eu posso pedir uma? Eu gosto daquela quando canta Esse é teu gemido me acordando de manhã Ah, 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 ah Essa aqui tá estourada lá em Fortaleza Te acordando de manhã Ah, ah Bora meu povo, é o erótico Puxa essa pra mim bebê Esse é meu gemido te pegando de manhã Nossa, Vamo Peste Chegou o erótico vindo Geral, geral tem seu beca, tá letra aí Viante, vai Vai, vai A melhor transa É de madrugada Eu voltando Salvador Peste Ninguém é um blogueirão mais cobiçona Salvador Peste, explode, explode isso pra mim Vai, vai Vamo Pesse Ah, 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 ah Uh, war mal vez, isso é meu Mas não venha, mas não venha Mas não venha, mas não venha Oh, 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 oh xing Vinho de Fuga Soares 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 Vinho de Fuga Soares